Música 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 Já tão com polícia Porra polícia Tô int, tô int Dij Dij Ah, precisa do T20 Por que precisa do T20? Por que precisa passar embaixo do buraquete Ah, então tem que ser com o T20 essa porcaria Tô calma aí, tô calma aí Para aí, não, não, para aí, para aí, cara Para aí, para aí que a gente vai com o seu Não, tá bom, então entra no meu carro, vem Ah, tu tá com o T20? Não, mas aí entra no meu, a gente vai pra longe e tu chama ele Quando chegar lá tu chama Não, mas o meu T20 tá, eu tô longe do meu carro Caraca, só ligar e o carro vem, meu Deus Sim, eu tô ligando Não, mas é aqui do lado É aqui do lado Então esse glitch só dá pra fazer com o T20? É, eu acho que sim Interessante É, não sei, né, porque na outra ele falou pra puxar a metalhadora Disse daquilo, caralho É, a metalhadora tal, prima da mãe É que tem que parecer mais difícil do que essa Ah, meu filho Não, mas eu realmente achei que era só com o cara Eita Nossa Caralho Caralho Isso aí igual a Daiane, mano Isso aí foi o teste de resistência e você falhou Miserável 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 Eu fui acertar um Caralho Ah, meu E aparentemente acertou É Ah Estou lá Estou no viaduto em cima Estou embaixo Não, não, pera, pera Só estou peluficando meu carro Pô, tá foda esse SPM aqui Vou te falar, hein Ah, meu carro foi Fica atropelei a velha aqui, coitado Caralho Pior que tem que andar desviando do SPM Que eles põem uns burrão Sai do carro, porra Não, 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 não Não, não Eu acho que tu vai morrer, cara Ah, eu levo todo mundo junto Foda-se Caralho Bora, Didi Estou aqui já Ah Cheguei na hora que tu se matou Quase me matou junto Calma aí Calma aí Mas pera aí Fudeu, só cabe um no carro dele É, a gente vai precisar de T20 também, é isso? É, é, acho que mais um Porra, então precisamos no T20, caralho Pera aí O problema é que só cabe um no glitch lá também Ah, é? Pera aí Pera aí Não, não, não Dá, dá, dá Cê tá com muita incerteza pro meu gosto, Didi É, porra Eu nunca testei com dois T20, só com um Ah Esse é o glitch do que? Vai acontecer o que aqui? Ah, não O carro do Simeon Vai tomar no cu, GTA Puta que pariu, cara Caralho Enfia esse carro na tua... Não tô porceta Simeon desgraçado Manda tu comer esse carro aqui, filha da puta Caralho Vai logo Didi, porra Calma, tem que esperar o... Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Caralho, mas essa porra aí não vai dizer onde a gente tá vendo, cara Não, eu preciso... Não, pera aí Calma aí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí Agora eu tenho que ligar pro Lester Pra tirar a polícia da minha cola Isso, DJ Esse aqui não é o da mulher Mas esse aqui não fui eu que descobri não Eu vi num canal de um gringo lá E tem tipo, 300 views Tem um mês de coisa lá Tem tipo, 300 views, eu não sei Nunca vi em outro canal, tá ligado? Fiquei procurando, procurando, acho É mesmo, é? É, ó Acabou, Calestra Caralho Ahn 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 Mecânico Vem Ahn Ó meu carro aqui, tá Vamo lá Ó o CC O CC tá por aí? O CC não, chamando pra corrida Hum, o CC eu gosto Vamo lá, tô indo aí Caminho Verdade, não minto É a verdade Ô Didi, vem cá, você tem, você sabe aí Você tem serviço adicionado aí? Bom Corrida, mata-mata, as coisas? Que erro, vai ou merda? Porra Não sei não Serve pra muita coisa você não, né cara? Não, mas Vai, ó Ó, vai O carro tá no estilo Bruno Gameplay, esse aí? É, ó Tá, estilo Bruno Estilo Bruno Mas só tá, só tem detalhes mesmo Vigo tá aí ainda? Tá mudando? Qual é, cara? Pô, avisa Eu não vi, ó Eu não vi que era aqui Vai Vai Entrou Rampou Driftou Pô, tem que adivinhar onde você tá, cara? Cadê? Entrou, entrou no buraquinho? Rampou Caiu Ah, aham, tá aí Entrou, entrou aqui, ó É realmente aqui, a gente nunca veio com glitch Caralho Entrou no crel, sai Igor, sai do cara Caralho Eu tô aqui, ó Eu tô aqui, ó É filho da puta, você tá aí? Eu tô aqui agora Caralho 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 Pô, de lugar é isso Não, um pouquinho mais Tá aí Agora sai do carro Tá Aí, ó Agora pula, agora pula Cai, só caí Cai, só caí Segurando pra frente Pra frente Segurando pra frente Segurando pra frente Caralho, tá caindo Caiu, caiu, caiu Ah, todo mundo aqui Ah, tá Pensei que tivesse vindo sozinho Caralho, que porra é essa? É Entrou de carro aqui É, entrou de carro Só bandido Ele tá no carro Mas não, vem cá com o Igor Fica parando aí Porque pra mim você não tá de carro Só tá sentado Não, pra mim tá de carro Ó, ó Vai roçando nas paredes Tu vai vendo umas coisinhas novas Caralho, que porra de lugar é esse, cara? Será que é o... Union Depository É, é do lado do Mace Bank Eu não vi qual é É aquele Union Depository Caralho, que viagem Gostei Caralho, que porra é essa? Caralho, o negócio começa a ficar Ó, ó, ó Vem aqui, ó Ó, ó, ó Ó, ó Vai roçando as paredes Roçar? Roçar atrás? Eita Sumiu Jump, dá um jump Não, jump, deu jump Caralho Caralho Você já fez isso aqui, Igor? É, mano Tem uns bagulho aqui Aqui, ó Aqui é Limbo Aqui é a portinha do Miserável Aqui é o Limbo Ah, é a portinha Então, caiu aqui Dead É... não, é Dead mesmo Não é Limbo, não É Dead Ah, não é Limbo? É Dead? Gostei É Cadê o Caio? Eu não consegui ver teu carro até agora, Igor Não, eu deixei lá fora Ele tá ali, ó, tá Ah, agora apareceu pra mim o carro Yeah Caralho Dá pra pegar? Dá Cai aonde que é Dead? De quando? Onde tem a porta Aí, naquela portinha que dá pra ver o Limbo ali É Dead Caralho Bati aqui Tá vendo, Igor? Aqui, ó Essa portinha É isso aí Essa aí Caiu é Saco Caiu é Saco Caiu é Saco Aqui tem tipo a garagem É Eu acho que essa... Eu acho que isso aqui é uma garagem de um apartamento aí É Eu acho que esse prédio é comprado Aqueles comprados Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aqui nesse canto também tem coisas Tem o que? Caralho, tomei um... Ó, vem roçando aqui, ó Deixa eu roçar, deixa eu roçar, peraí Vocês sumiram? Roçou onde? Aí, 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 aí É isso Não, volta, volta, volta Volta, Dave Volta, volta, volta Ah, acabei de ver vocês Isso, aí, ó Ahá Caralho E aqui tem mais coisa aqui também, aqui, ó Aqui, ó Caralho, tem o curtinão aqui? Caralho, é É, parece a garagem de apartamento mesmo isso aqui Caralho, que viagem, velho Gostei, hein Maneiro, hein Isso é maneiro Agora vamos pra portinha da Dead lá Que eu mostro Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Ah? Ah, agora meu carro vai ficar preso aqui dentro Puta que pariu Não, cara, é só chamar de novo, cara Relaxa Tem que fazer o que agora? Tentar se matar? Será que eu queria? Eu queria cair no limbo com isso aqui De carro? Acho que não dá, não Ué Why? Ah, vai O que é pra fazer, Gigi? É pra pular pra se matar? Não, é, não sei Eu vou me matar agora ETA Consegui entrar aqui com o... Com o carro? É, é do outro lado Se tu conseguir vir do outro lado com o carro, aí é limbo Ah Ó Aí tu não morre Aí tu cai num lugar lá e não morre Aí seria like É bom vindo de... Mano, se a gente vier de moto e cair no limbo lá, mano Tava fazendo a gente descobrir algo novo É, cara, mas eu acho que não dá pra entrar, né? Só com um T20, não é isso? É, não sei Eu acho que quando cai aqui tu deve morrer de moto, mas... Não sei se é um problema Ué Não, não morre não, morre não Vamos tentar vir de moto, porra Calma aí, vamo lá Vamo pro limbo aqui, véi Vai, pulei Yeee Vai ver que vai cair num esgoto, eu acho o esgoto Eu não morri não, irmão Tu ficou no esgoto aí? Eu tô aqui no esgoto Ih, eu morri Eu morri, eu morri Eu tô aqui amarradão Caralho Eu tô olhando aqui embaixo, eu tô vendo o rabo do meu T20 ali Deixa eu ver se eu não consigo atirar nas coisas aqui, peraí Ah, mas tu tá meio no limbo aí ainda ou não? Não, eu tô entre, eu tô entre as texturas aqui Ô Didi, peraí caralho, que eu não sei voltar lá não, capeta Nem eu Vou pedir minha moto aqui, minha motox Ah, é que meu carro tá muito perto aí, eu vou ter que... Dá a volta o meu... Vou pegar um carro aqui e tomar um pedido Tá funcionando aqui, meu... Eu não consigo atirar através dessa parede aqui não Deixa eu ver se eu andar aqui, o que acontece Ih, eu tô tipo... Eu consigo andar muito pouco aqui Eu tô indo aqui pro meio Não, eu tô vendo... Eu tô aqui perto do DJ Moleque, eu tô chegando aqui no túnel Limbo-limboso do Pantanoso aqui Calma aí, deixa eu ver Caralho, que que é isso aqui? Onde é que vai dar isso aqui, meu Deus? Tu tá dentro do Union Eita! Eita! Caralho! Que que é isso? Ah, agora eu voltei Tu tá dentro do Union, cara Não, 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 agora eu tô naquele... É, é, esse prédio é o Union É o Union Union Depository, né? Aham Eu tô aqui onde a gente começou o Glitch Então, bom, então vamos testar de... Não, acho que não é o Union não, mano Ué, aqui fora ele tá... Ele tá dizendo que tá escrito Union Ah, tá, não chega É que dá pra comprar também esse... Um prédio aí perto Não, vai ver que a textura de... Vai ver que a parte de dentro é utilizada pra outra coisa É, porque não necessariamente tá aqui, mas é daqui de perto não Caraca, eu fui e voltei pro Limbo, hein? Que isso, hein? O homem que foi e voltou do inferno Eu sou o Kratos, basicamente É, o Kratos foi feito isso algumas vezes, né? Algumas vezes, né? Acho que todo jogo, né? É Morre pouco ele Tá, cadê? Então, aí a moto Ah, tem uns caras de moto aqui Eu vou roubar deles, peraí Caralho, como é que tem... Vem cá, vem cá, toma Nossa, o cara vou longe Eu acho lindo quando eu consigo fazer isso direito, cara Cadê você? Tô levemente perdido Tô levemente perdido, na real Caralho, olha onde eu tô, cara Só me marcar aqui Ah, achei, achei Roubei aqui uma moto Coitou aí? Vou tentar com esse carro aqui Não era de moto, meu Deus? Não, vamos tentar de moto também Que porra Só que só tu pode ir de moto Sobe aí, sobe na moto aí, ô Só uma moto já tá bom demais Sobe aí, ô Bora Lá Mas eu não sei se entra com a moto lá Porque é meio baixo o lugar É, vamos ver, né? Quase que eu derrubei vocês Vamos lá É... é aqui? Não, é pra esquerda Pra esquerda Ah, né? Ó, esse carro já não entra Só o T20 mesmo Tá, sai daí Pera Esse carro não entra Vamos lá Cuida não, vai muito rápido Não, tá devagarzinho Vamos lá, devagar Eu vou dar um empurrão Ah, ele não tá querendo Caralho Eu vou dar um empurrãozinho Cara, eu tô entendendo isso O bagulho tá totalmente... É só de T20 aparentemente Mas tá totalmente hard aqui o bagulho, cara É Caralho, como é que tu pegou o cover? Caralho Como é que eu pegou o cover aqui? Eu tô aqui, pô Caramba, coisa estranha Será que só tem um espacinho aberto ali embaixo, é isso? É, aparentemente só isso É, eu acho que é muito pequeno o espaço Só o T20, cara Dislike Um like Depende do ponto de vista, né? É, ô Cara, que isso? Segura uma manobra? Eu vi lá no teto Não, 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 Igor Igor, dá uma olhada Não, Igor, esse seguro desse carro é caro É caro É caro É caro Eu não fiz nada, cara Eu vi uma bombinha piscando Cara, por que? Caralho Que carro, cara? Tu roubou esse carro de quem? Eu não vejo ele de qualquer um cara, não Ah, porra É só pra ele não me esquecer Ah, é Funcionou muito, velho Como se isso? Como se isso? Acho que o Igor tava com medo de perder dinheiro É só pra ela Ah, é sempre bom É só pra ela Não se veer Perdi à parte の ho